Em Salvador, Obina deu belo toque de calcanhar para Edilson marcar vitória 1, Vasco 0. Kleber chutou da entrada da área e ampliou. Obina riscou de longe, fez o terceiro do Vitória. Depois do cruzamento de Thiago, Anderson diminuiu. Kleber chutou, Cássio não segurou e Obina fechou o placar. Vitória 4, Vasco 1. No Maracanã, Ramon cobrou escanteio e Alessandro pegou de primeira. Fluminense 1 a 0 no Goiás. Leandro chutou no cantinho e empatou. Já Edilson de fora da área virou o jogo para o Goiás 2 a 1. Depois do cruzamento de Alex Dias, Odivan marcou contra 3 a 1. Somália driblou Marcial e chutou para fechar o placar. Na Vila Belmiro, cruzamento de Paulo César, gol de David. Santos 1, Ponte Preta 0. Novo cruzamento de Paulo César, agora para Preto Casagrande, 2 a 0. Elano cruzou e Ricardinho de cabeça ampliou, 3 a 0. Léo cruzou e Elano ajeitou para Ricardinho marcar. Final Santos 4, Ponte Preta 0. No estádio Independência, Grafite ignora o zagueiro Thiago e chuta no cantinho para marcar São Paulo 1, Atlético 0. Danilo recebe, limpa a jogada e aumenta. Depois do passe de Jean, Grafite faz São Paulo 3 a 0. Cruzamento de Cicinho, cabeçada de Grafite. É o terceiro dele no jogo. São Paulo 4 a 0 no primeiro tempo. Depois do rebote da defesa, Danilo chuta no canto para marcar um golaço. Final São Paulo 5, Atlético 0. No Anacleto Campanella, Anderson Lima cobra a falta e Paulo Mussi fica olhando. São Caetano 1, passando o 0. Não é replay, Anderson bate de novo e faz o segundo dele, e do São Caetano. Fabrício Carvalho recebe na área e toca de calcanhar para Fernando Baiano fechar o placar. Na Arena da Baixada, Denis Marques chuta, a bola bate na trave e Jadson não vacila. Atlético Paranaense 1, Paraná 0. Messias arrisca de longe e Bruno Lança cabeceia contra o patrimônio, mas o juiz dá o gol para Messias. Atlético líder, 1 ponto à frente do Santos 1, Paraná também 1. No Beira Rio, Chiquinho cruza na medida para Marabá, Internacional 1, Botafogo 0. Diego tabela com Rafael Sobbs e é derrubado por Jefferson, pênalti. Fernandão bate no meio, 2 a 0. Marabá faz falta em Fernando. Túlio surpreende, cobra rapidamente para Rui, que chuta para o gol vazio. Chiquinho cobra a falta e Fernandão, de cabeça, faz o terceiro do Inter, final 3 a 1. Em Campinas, depois do escanteio, Juninho cabeceia e Roncato abre o placar para o Guarani sobre o Cruzeiro. Cruzamento na esquerda, cabeçada de Viola, 2 a 0. E o atacante capricha na comemoração. No Maracanã, Ipsom cobra a falta na medida para Júnior. Flamengo 1, Criciúma 0. Paulo César cruza, China vacila. Marcos Denner empata, 1 a 1. Depois da tentativa de Dimba, bola sobra para Felipe, de pé direito, deixar o Flamengo novamente em vantagem, 2 a 1. Cruzamento de China, Jean faz o terceiro gol do Flamengo. Flamengo fora da zona de rebaixamento, 3, Criciúma 1. Em Caxias do Sul, zagueiro nem se arrisca no ataque, faz um bonito gol. Palmeiras 1, Juventude 0. Lúcio deixa Pedrinho na boa para marcar na saída de Marcelo Pitol, final Palmeiras 2 a 0. Clássico em Porto Alegre, Chiquinho cruzou, Rodrigo Paulista chutou a bola no travessão e Diego cabeceou. Internacional 1, Grêmio 0. Chiquinho cobrou o escanteio e Fernandão aumentou. Rodrigo Paulista bateu forte e marcou, Internacional 3 a 0. Na falta, Christian rolou para a batida de Anderson, final Internacional 3, Grêmio 1. Em Belo Horizonte, Zé Antônio cruzou e Rodrigo Fabre fez Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 0. Renato tocou e Rubens Cardoso marcou o segundo. Juninho entrou na área e encerrou a vitória, Atlético 3 a 0. Laércio fez Coritiba 1 a 0 sobre o Juventude. Zé Rodolfo empatou com um belo gol. Jean Carlos aproveitou o rebote e virou o placar. Alemão conseguiu outro empate e Daniel garantiu a vitória do Juventude 3 a 2. Em Belém, Aspria marcou para o Goiás contra o Pai Sandu. Júlio Santos fez 1 a 1. Já Dilson cruzou e Paulo Baier pôs o Goiás de novo na frente. Maurinho conseguiu outro empate. Sandro bateu a falta e Júlio Santos marcou 3 a 2. E Sandro fez mais um para o Pai Sandu. Final 4 a 2. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, lançamento de Caio e Almir fez Botafogo 1, vitória 0. Já nos acréscimos, Leandro Domingues marcou 1 a 1, placar final. Marcão rolou para trás e Denis chutou para fazer Atlético Paranaense 1 a 0 sobre o Palmeiras em São Paulo. A bola sobrou para Ricardinho que bateu de primeira e conseguiu o empate. Pedrinho tocou e Lúcio mandou a bola no ângulo. Palmeiras 2 a 1. Lúcio rolou para Pedrinho fechar a vitória. Palmeiras 3 a 1. Gol do São Paulo saiu aos 31 minutos do primeiro tempo. Grafite subiu e desviou de cabeça. 1 a 0, único gol do jogo. O Tricolor está em terceiro na tabela com 65 pontos. O Santos está em segundo com 68. O São Caetano com o mesmo número de pontos do São Paulo derrotou o Fluminense em casa. Anderson Lima batendo falta fez 1 a 0. O time do ABC aumentou com Fabrício Carvalho. Final, São Caetano 2, Fluminense 0. No clássico do Maracanã o Vasco venceu o Flamengo por 1 a 0. Marco Brito aproveitou a sobra e fez o gol da vitória vascaína. Clássico também em Santa Catarina. O Criciúma recebeu o Figueirense e saiu na frente com um gol contra de Paulo Sérgio. 1 a 0. No segundo tempo, o Figueirense empatou também com um gol contra de Luciano. Douglas desempatou a partida e garantiu a vitória do Criciúma por 2 a 1. Corinthians e Paraná em Curitiba. Cruzamento de Jô. Fabinho aproveitou bem e fez Corinthians 1 a 0. Jogada de Renato pela esquerda. Ele cruzou e outra vez Fabinho, Corinthians 2 a 0. No segundo tempo, o Paraná diminuiu. Marcelo Passos bateu o escanteio e Galvão fez de cabeça. Final, Paraná 1, Corinthians 2. O Paraná segue entre os possíveis rebaixados e o Corinthians está em oitavo lugar. No horizonte, o goleiro Márcio falha e Adriano faz de cabeça. Cruzeiro 1, Grêmio 0. Jogada de Jussier e Fred amplia. Cruzeiro 2, Grêmio 0. Em Salvador, levantamento da esquerda. Wagner recebe, vira e marca. Atlético Mineiro 1, vitória 0. Edilson toca para Sandro empatar 1 a 1. Edilson de novo. Ele é lançado na área, ajeita e toca para Leandro Domingues fazer vitória 2, Atlético Mineiro 1. Em São Paulo, após cobrança de escanteio, Claudeci faz de cabeça. Palmeiras 1, Botafogo 0. Ricardinho é lançado e chuta, quase sem ângulo. Ele marca, é o empate do Botafogo 1 a 1. Pedrinho chuta, o zagueiro tenta cortar, mas a bola sobra para Correia. Palmeiras 2, Botafogo 1. Em Goiânia, Josué arrisca e faz um belo gol de fora da área. Goiás 1, Atlético Paranaense 0. Cruzamento da esquerda e Somália se antecipa. Goiás 2, Atlético Paranaense 0. É a segunda derrota seguida do líder Atlético Paranaense. A Ponte Preta recebe o Paissandu e não perde tempo. Anselmo marca o primeiro com um minuto de jogo. 1 a 0. O goleiro Paulo Mussi falha e Alessandro agradece. 2 a 0. Alessandro faz mais um, dessa vez depois do escanteio. Ponte Preta 3, Paissandu 0. O Lanterna Guarani vai a Porto Alegre e surpreende o Internacional. Sandro Hiroshi faz o primeiro. 1 a 0. A zaga gaúcha fica olhando a jogada e Luiz Fernando amplia. 2 a 0. Viola cruza forte e Careca faz um belo gol. 3 a 0. Rafael sobe, chuta, cruzado e Diego desconta. Internacional 1, Guarani 3. Em Curitiba, Marcel faz 1 a 0 para o Paraná em cima do Figueirense. Cruzamento na área, a defesa não consegue afastar e Galvão faz o segundo. 2 a 0. Romualdo recebe sozinho na área e faz o único do Figueirense. 2 a 1. Fluminense e Juventude no Rio de Janeiro. Roger faz o cruzamento e Rodrigo Tiuí marca 1 a 0. Lopes tira o zagueiro e bate firme para empatar. 1 a 1. O Fluminense de novo na frente. Roger marca o segundo. 2 a 1. Leonardo Moura cruza e Alessandro completa. 3 a 1. Pênalti de Reinaldo em Rodrigo Tiuí. Alessandro cobra e faz mais um. 4 a 1. Roger recebe de Alessandro, toca de lado e Rodrigo Tiuí marca. 5 a 1. Rodrigo Tiuí passa por 2 e faz o sexto. 6 a 1. Para fechar a goleada, Roger acerta um belo chute de fora da área. Fluminense 7, Juventude 1. Depois da cobrança de falta, Renato sobe e faz 1 a 0 Corinthians contra o Criciúma. Valdisson derruba Ângelo na área. Pênalti. Kleber Gaúcho bate no meio do gol. A bola passou perto dos pés de Fábio Costa. Criciúma 1, Corinthians 1. Flamengo e Santos no Maracanã. Jean recebe atrás da zaga, avança para a área e toca na saída do goleiro. 1 a 0 Flamengo. O Santos empata no minuto seguinte. David fica com rebote e faz Flamengo 1, Santos 1. Coritiba e Vasco no Paraná. Petkovic faz boa jogada e é derrubado. Pênalti que ele mesmo bate. Coritiba 0, Vasco 1. Anselmo recebeu o passe de Flávio e fez o primeiro. No segundo chute a gol da Ponte Preta, Alexandro acertou o ângulo. 2 a 0 e festa do torcedor solitário. E no primeiro minuto depois do intervalo, Igor de cabeça diminuiu para o Vasco. A partir dos 44 minutos do segundo tempo, Rubens fez o gol de empate. E os mais de 3 mil torcedores do Vasco puderam, enfim, comemorar também. Em Campinas, depois do escanteio, Asprila marcou de cabeça. Goiás 1, Guarani 0. No segundo tempo, a equipe da casa empatou com este chute de Harrison. Final. Guarani 1, Goiás também 1. Em São José do Rio Preto, no interior paulista, Robinho aproveitou a falha do zagueiro Antônio Carlos. E fez o primeiro gol do Santos contra o Fluminense. Robinho chutou cruzado e Laerte marcou contra, 2 a 0. Zé Elias deixou David sozinho para marcar o terceiro. David tentou e Robinho pegou a sobra, Santos 4 a 0. Cruzamento de Basílio e David fechou a goleada, Santos 5, Fluminense 0. Em Niterói, no Rio, Marco Aurélio levantou na área e Regis fez de cabeça. Cruzeiro 1, Botafogo 0. Batataz empurrou Schwenk na área. Caio bateu o pênalti e empatou. Caio tocou para Schade, que chutou no cantinho. Final, Botafogo 2, Cruzeiro 1. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, Lopes fez o gol da vitória do Juventude sobre o Flamengo. Nem derrubou o Léo Inácio na área. Cláudio Pitbull bateu o pênalti e marcou o primeiro do Grêmio contra o Palmeiras. Cláudio Pitbull, de falta, aumentou. Correia cruzou e Ricardinho diminuiu, 2 a 1. Pedrinho levantou na área e Thiago Gentil empatou. Gabriel chutou na trave e Ricardinho virou o jogo. Palmeiras 3, Grêmio 2, placar final. Em Curitiba, pênalti para o Atlético Paranaense contra o Internacional. Washington cobrou e fez. Atlético 1 a 0. Outro pênalti, desta vez, para o Inter. Fernandão cobrou e empatou a partida, 1 a 1. Outro pênalti, o terceiro do jogo. Washington cobrou mais uma vez e marcou o vigésimo sétimo gol dele na competição. Artilheiro isolado. Final, Atlético Paranaense 2, Internacional 1. Alexandre Gaúcho chutou forte. O goleiro Rogério Senni largou e Genilson fez o gol da vitória do Figueirense contra o São Paulo. Edson fez boa jogada e deixou o Jô livre para marcar. Corinthians 1, vitória 0. No Morumbi, em São Paulo, Zé Antônio, em cobrança de falta, abriu o placar para o Atlético Mineiro contra o Criciúma. Marcos Denner enganou o goleiro Danley e marcou para o time catarinense, 1 a 1. Em bela jogada individual, Marcos Denner marcou mais um, Criciúma 2 a 1. Zé Antônio, de muito longe, empatou mais uma vez a partida. Final, Atlético Mineiro 2, Criciúma também 2.